MC Pedrinho, só relíquias. Produção musical Caio Passos. No final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida, fone no ouvido, play. Vamos lá. Fala família, o Pedrinho tá de volta, tá bom? E um bom filho a casa retorna. E o que? Rodrigo, G6, gratidão total. E eu não tô sozinho não, tá bom? Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Um salve a todos os relíquias. Respeito, gratidão total, satisfação total, Caio Passos, Pedrinho. Pumba lá, pumba, mela, ouvindo o som do magrinho. Abriu a xereca, descobriu que eu sou o Pedrinho. Moleca maçuta, como dizia o Livinho. É que os moleque é liso, só pra lembrar o Rodolfinho. Parado na esquina, me vejo em vários problemas. Mas só pra lembrar do meu mano rouba a cena. Levo eu que, menor na zona norte. Ouvindo funk, ouvindo K9. Tranquilinho, no sapatinho. Dá um salve no G7, um salve no Felipinho. Mas não posso me esquecer dos velhos tempos passados. Felipe Boladão, primo da leste e os olhos de gado. Mas não posso me esquecer dos velhos tempos passados. Felipe Boladão, primo da leste e os olhos de gado. Meu silêncio é ouro. Garretia, né, mano? Vários ícones. Vários sedicas do Flux fora. E nós tá aí pra fazer a parte. O papel deles. Saudações pro pai, são cada que tá lá em cima. Se é papo de chefe, tô salvindo o Kevin. Vamos pro rolê, liga o meu nota VG. O I vai também, o PH já vem. Ai, 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 se tu mata papai. Tô salvindo o Davi, que a noite tá demais. Elas gostam dos magrim, que os magrim faz mais gostoso. Tô arrumar, ele é monstruoso. Tu vai lamber, tu vai dar beijo. Tu vai mamar com essa boquinha de aparelho. Tu vai lamber, tu vai dar beijo. Tu vai mamar com essa boquinha de aparelho. E aí, brinquedo, só um salve pros maloqueiro. Daquele jeito, prejudicado. Pobre preto, passa o tempo, predileto, poteiro. E aí, long, tá ligado de você. Eu jamais me esqueço. Um salve pra bachada, sandiço, tal da bachada, tem minha família. Eu sou louco, tu é louco, esse mundo é louquinho. Tô com um salve no Nato e Luazinho. Meu irmão de sangue, meu irmão de corpo e alma. Tá ligado, que nós destrapa. Tem o menor do chapa, tem o franque de cão. O mano do dozinho que eu conheci de coração. Um salve a todas as nação. E V, Gui, R7, Pereira, Jorge, Júri, Martins, acerta a cesta. São os bravos. Bola, Claudinho e Bocheche. Quero ser feliz e gosto de D.O.C. Pequeno e menor, pros menos, fez história. NK, exemplo de vitória. Pro leuzinho, ZS, sua luz, ninguém escurece. Salve pro Mecudor e pro Pikachu. Um grande salve ao D.D. E o meu mano, K.O.A. Que faz o baile ver, vê. Até de manhã. Pim lá, bem, lança ou lança de hortelã. Dois cá, lança ou zigueiregueta. De todos eles eu sou fã. Tenho muitos nomes pra citar. Seria uma música sem acabar. Que a rade. Infinita. Infinita. Só relíquia, só relíquia, em todos os momentos, em todas as gerações, sempre ficará. Só relíquias, só relíquias, em todos os momentos e gerações, sempre ficará. Está escrito assim, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Tá aí, mano, MC Pedrinho. Eu não tô sozinho, não. Esse é mais um novo contratado. E cara. Você é louco, gratidão total, família GR6. Caio Passos. Caio Passos nos beats aqui, certo? Muitos projetos pra vir aí, GR6 Nova Era. Deus abençoe, certo? Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Deus abençoe, mano. Tá aí, Caio Passos agora também, na GR6 Explode. Bravo, Caio Passos, viu, mano? Então tá aí, MC Pedrinho, só relíquias. Tá postado aqui no canal da GR6 Explode, produção musical dele. Bravo, Caio Passos. E essa música aqui é muito importante pra cena do funk, né, mano? Você também valorizar os MCs das antigas, os MCs que fizeram história, né? Tem muito MC, né? Tem muito funkeiro, né? Principalmente essa molecada mais nova aí, que curte funk, diz que é funkeiro, que canta funk, mas nem conhece a história do funk. E nós que falamos que somos funkeiros, nós temos que conhecer a história do funk, independente da sua idade. Você pega os moleques aí de 15, 16 anos, 14 anos, que tocam rock'n'roll, mano, os caras tocam nirvana, os caras conhecem banda das antigas do rock'n'roll, eles conhecem a história do rock'n'roll. Você pega a molecada que gosta de futebol, por exemplo, lá no meu canal de futebol, quando eu tô discutindo futebol com os meninos de 13, 14 anos, pô, os moleques sabem de jogadores da década de 70, da década de 80, da década de 90, né? Pô, os moleques conhecem a história do futebol, né? Porque eles gostam do futebol. O roqueiro gosta do rock, conhece a história do rock. E infelizmente, a maioria dos funkeiros não tão nem aí pra história do funk. E nós temos que conhecer a história do funk. É bom a gente pesquisar o que os MCs estavam falando lá atrás, né? É bom a gente pesquisar o que os MCs cantaram lá atrás. Quais os MCs que deram cara a tapa? Quais as músicas que fizeram sucesso? Mano, eu acho que nós, como funkeiros, temos sim a obrigação de conhecer a história do funk. E essa música do Pedrinho aqui, Relíquias, tá ali contando, né? Um pouquinho da história do funk, lembrando de alguns sucessos e de muitos MCs que marcaram história aí em toda essa trajetória do funk Brasil. E é muito legal que o Pedrinho aqui lembrou e homenageou MCs da atualidade e MCs das antigas, né, mano? Muitos MCs das antigas ele lembrou. Por exemplo, o Pedrinho citou aqui MCs da época que eu comecei a ouvir funk, né? Ticão, Frank, Menor do Chapa, Claudinho e Bochecha, Cidinho e Doca. Mano, esses caras estavam lá nas origens do funk Brasil, né? Muito legal o Pedrinho também lembrar deles. Muito legal também o Pedrinho lembrar de MCs que não estão mais entre nós. Felipe Boladão, Primo, Daleste, Zói de Gato. Mano, esses caras marcaram história aí na cena do funk, né, mano? E quantos MCs da atualidade também ele lembrou aqui nesse som, né, mano? Mas eu gostei muito quando ele diz do NK, exemplo de vitória. Grande Neguinho do Cacheta. Brabo demais, sou fã demais do Neguinho do Cacheta. Realmente um exemplo de vitória. E eu achei legal também que logo depois ele disse, pro Leozinho ZS, a sua luz ninguém escurece. Mano, que trecho foda, né? E que MC que surgiu, podemos dizer agora na atualidade, que é o Leozinho ZS, né, mano? Brabo demais. E realmente em uma música não dá, né, mano? Pra citar todos os relíquias, todos os MCs que marcaram aí história na cena do funk Brasil, né, mano? Até o Pedrinho diz isso, né? Eu tenho muitos nomes pra citar. Seria uma música sem acabar. Seria uma música infinita, realmente, mano. É nome demais, mano. Seria uma música quase que infinita, né? Porque é muito MC que merece ser lembrado e merece ser citado, né? Então tá aí, mano. E eu já falei demais. Me siga nas redes sociais. Julião Cardoso. Me dá essa moral nas redes sociais, mano. Tô quase batendo 10 mil seguidores lá. Dá essa força pro Julião, beleza? Estamos juntos. Um abraço. É nóis.